Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. E hoje eu vou mostrar meus pedidos do Goticário de duas campanhas, né? Que geralmente eu faço pedido no final da campanha e no começo da outra, né? Eu vi essas revistas circulando e aí quando no último dia, assim, eu faço de uma e aí no começo da outra eu já emendo o outro pedido. Então tem pedido da campanha 9 e da campanha 10, que é a atual, é a 10, começou essa semana. Começou, se eu não me engano, dia 12, eu fui o 13 de junho. Então eu te mostro aqui pra vocês os pedidos que eu fiz. Algumas coisas aqui são pro meu estoque, outras são pedidos de cliente. Ah, aqui é pedido de cliente, tá? Em promoção, não foi isso muito bom, né? Tá, se eu não me engano, 259. Só o perfume, né, 209. Só o perfume é 209. E o hidratante, se eu não me engano, se não baixou, tá na faixa de 80 ou 90. A gente não lembra, assim, não me recorda, assim, de cor. Mas, então, aí os dois por dois, 259. Então ficou ótimo, né? O cliente pediu só o perfume, né? Eu sugeri, porque ele também usa, é homem. Eu sugeri o hidratante porque ele também compra comigo o hidratante. Aí eu mostrei pra ele que os dois estavam mais em conta. Aí o dele disse, né, o meu nem acabou ainda, mas eu vou levar. E, assim, esse perfume, ele é... Ele é um perfume... É um perfume que se um homem quiser usar, também dá, né, gente? Ah, perfume... A gente usa o perfume que quer. As minhas clientes, a maioria, usam perfumes masculinos. A maioria, gente, é incrível. Então, assim, ele aproveitou logo a promoção, né? Contou logo o kit. Então, eu comprei aqui também, é... Esse o choque, né, da embalagem anterior. Algumas pessoas estão me pedindo pra fazer resenha dele na embalagem nova. Só gente que ainda não tem esse produto aqui. Acho que eles estão esperando acabar nessa embalagem. Pra, então, começar a trazer os da embalagem nova, né? Então, eu peguei aqui... Peguei só dois que eu ainda tenho aqui, né? Tava em promoção. Tava no preço muito bom. 80 e alguma coisa que eu não lembro. Minha memória é péssima. Mas tava em promoção porque ele é 99, né? Pra cliente, né? Pra cliente tava 99. Pra gente tava 80... Não sei, lembro se é 84. Alguma coisa assim, né? Aí eu peguei. Peguei... Dois. E pra mim também o masculino também, né? Que também... Esse também saiu de linha. Hoje eu choque apenas com dor de embalagem, né? E hoje eu me... Né? Saiu de linha, né? Aqui ainda tem alguns. Então, também peguei pro meu estoque. Muita gente tá sentindo, né? Que esse aqui me saiu de linha. Mas... Todas eu vou te dar. Peguei também... Esse bolo splash, né? O ameixa negra. Ele é muito pedido. Tava em promoção. Preço bom. Eu aproveitei, né? Peguei. Peguei quatro. E aí... Aí peguei o ameixa negra, o hidratante. A gente salia, tá fazendo o maior sucesso, né? Muito gostoso. Ele tá batendo o ameixa. O ameixa. Nativa Spa, né? O hidratante. O pessoal gosta muito. Mas assim, esse daqui superou o ameixa, né? O ameixa negra. Peguei aqui, ó. Tudo estoque. Quatro. Tá, vem pra mostrar a gente ter que aproveitar, né, gente? Sete. Aí peguei. Aí ganhei de brinde. Dois sabonetes, né? De... Com duas unidades cada. Este é morango e leite. Este daqui é o caramelito. Eu gosto desse... Desse sabonete que às vezes aparece alguém querendo... Um presente, ou assim, aniversário. A gente mora, querendo um presente, né? E pega... Leva um sabonete. Às vezes não é uma pessoa muito íntima. E leva um sabonete. E aí, gente, eu peguei... Desse aqui. Esse... Da... Nativa Spa. A baunilha de Madagascar. Que é aquela... Eu já fiz até vídeo. Eu gosto muito dele. É o óleo em calda, ó. Ele é em calda mesmo, gente. É uma calda bem grossa, ó. Ele não derrama. E ele sai de linha. Muito bom esse óleo. Né? E agora tinha lá, assim, os últimos. Eu peguei 20 dele aqui pra estoque. Também. E engraçado que eu tenho esse... Esse... Esse óleo no Mercado Livre. Tem um anúncio dele. E as pessoas já pensam que... Que é falsificado algo assim. Ficar fazendo um monte de perguntas. Que com medo, né? De comprar. Porque como ele sai de linha, já sai de linha há algum tempo. Já tem mais de seis meses, se eu não me engano, que ele sai de linha. Tem um tempo bom que ele sai de linha. E aí, quando assim que eu dou a embalagem toda, ele saiu de linha. Só que aqui ainda tem, né? São os últimos, mas tem. Mas o povo fica com medo, né? Realmente, né? Hoje em dia tudo se falsifica. Aí fazem mil perguntas. Se é original? Não do lobão? Aí aproveitei e peguei logo o vinte. Mas ele tem vivido bem. Apesar do medo do povo, né? Tem que ter gente que... Porque na verdade, gente, o Mercado Livre é seguro, né? Se você receber o produto e você perceber o que... Que é falso, simplesmente você devolve, né? E as pessoas acham que tem medo. Não conhecem isso, né? Ficam com muito medo de comprar na internet, no Mercado Livre. Eu, graças a Deus, nunca tive problema com o Mercado Livre. Eu, quando não... Quando o produto... Só tive um perfume a ver isso há muito tempo. Que eu não era nem viciada em perfume. Que eu comprei. E que veio ruim. Eu devolvi. O cara devolveu o dinheiro. Pronto. Tudo tranquilo. Então, tem essa segurança, né? Então, agora vamos aos pedidos do ciclo 10, né? Que foi esse que agora é vigente. Eu peguei aqui... O azar. Estava em promoção. Estava não. Estava em promoção, né? Preço muito bom. Vou deixar o preço na tela dele. Muito bom preço. Peguei, né? Por enquanto, né? Tinha mais... Foi de cliente. Já passei logo. Tem cliente que a gente quer. A caixa ainda nem chegou. Ela tava pensando... Já chegou? Já chegou? Então, às vezes tá chegando. Às vezes eu encontro a pessoa por aqui e já vou entregando, né? Não dá nem pra fazer... Fazer, né? Mostrar a caixa. Às vezes, quando eu penso em fazer a abertura de caixa. Aí, quando eu olho a caixa, já tá meio um pouco vazia. Diga aí, deixa pra próxima. E, assim... Outra coisa que eu queria falar com vocês. Algumas pessoas comentaram em alguns vídeos. Dizem, ah, que eu tô fazendo vídeo de revista. Coisa chata e... E abertura de caixa. A abertura de caixa que ninguém reclama ainda não. Mas a revista. Então, gente, eu faço esse tipo de vídeo porque... Eu sigo, assim, o que tá... Tem uma aceitação no canal. Eu publico revista. Tem visualização. As pessoas gostam. Então, assim... Por que eu não vou fazer, né? A abertura de caixa. Mas são os produtos que eu como. Desde muita gente me pedir. Eu fiz um tempo atrás. E muita gente me pediu. Eu parei. Assim... Não foi nem por nada. Assim, por direito. Eu mesmo parei de fazer. Algumas pessoas me pediam. Lizzie, faça abertura de caixa. Então, eu vou ter a fazer, né? Então... Se tá dando certo, eu vou parar. Por quê? Então, eu acho, assim... Se você é um conteúdo que você não curte. Minha disciplina é só não assistir, né? Se você gosta só de vídeos de perfume. Então, assim... Os vídeos de perfume, você assiste. O vídeo de... De abertura de caixa. Ou de revista. Ou de que seja o que for. Não precisa vocês assistirem, né? Então, assim... Eu no meu canal... É... O carro-chefe é perfume, né? Porque, assim... Quando eu comecei. O que eu gosto muito. Mas, assim... Nada me impede de falar. De... Que as vezes você me pergunta de produto pra cabelo. Não é, assim... É... O foco do canal. Mas, assim... Eu quero... É... Colocar uma outra cor. Nada me impede, né? Se não é o gênero, né? O que vocês gostam. Simplesmente é só não assistir. Mas, você vai chegar lá no comentário. Porque, ai, fi... Essa é a revista. Agora, só não sei o que. Gente... Porque, pelo amor de Deus, né? Mais no senso, né, gente? Mais educação. Então, vamos ao pedido da... Do ciclo... Estou aqui olhando. A gente pescando. Minha memória. Vocês já perceberam que é péssima, né? Ciclo 10. Ciclo 10 eu peguei... É... Sabonete. E o óleo da Nativa Spa, o ameixa negra. O que a gente me pediu? Estava em falta há muito tempo. Consegui, enfim... Peguei esse... Eu ganhei, na verdade, esse... Ameixa negra. É o hidratante de 200ml. E, ah... Estava em promoção essa linha aqui, Nativa Spa, que já saiu de linha também, né? Embalagem é diferente. Saia linha não. Embalagem é diferente. Que é o Noi Argan. O shampoo e condicionador. Então, estava em promoção. Para terminar o estoque, né? É... Comprando um, levava o outro, né? Peguei dois shampoos e dois condicionadores, né? Aí, comprei e ganhei. Comprei esse na Nativa Spa, a terapia do caviar, né? Que eu ainda não abri. Vou fazer resenha para ele. Vocês amei, gente. Eu não tinha dado bola. Aí, fui experimentar lá e gostei. Peguei um para mim. Aí, peguei o... Castanita. Já, já tem resenha para vocês sobre ele. Já estou testando, né? Posso dizer que eu gostei. Deu até uma espirrada dele. Esse aqui eu peguei para mim. Coloquei ele no braço. É bem... Falar não. Ganhei também, né? O... Indratante, né? Para experimentar. Peguei uma caixinha de sabonete junto com ele. Porque se pegasse os dois, tinha 20% de desconto. Se pegasse só o Body Splash, ia ficar... O desconto, o normal. E com o sabonete, eu teria, no caso, 35% de desconto ao invés dos 15, né? Que já é da gente. Então, eu preferi pegar uma caixinha de sabonete, né? Para ficar mais barato. E aí, ganhei também. Vou fazer resenha também. Já testei, já... Testei umas amostrinhas. E vou fazer resenha, que é o... Au! O Malbec Clube Intenso, né? Novo. Que vai sair na próxima campanha. Campanha 11. Vem esse Malbec Clube Intenso. Gente, eu já recebi as amostras. Vou testar e fazer resenha. Estou testando, na verdade. Já na... No dia que chegou, já passei nele. Depois também eu falo o meu veredito. É, gostei. Gostei. Mas, então, é isso, gente. Esse é o meu pedido da campanha 10. Espero que gostem. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.